Estamos de volta para mostrar que a redução do espaço do abrigo do ponto de ônibus da avenida Davino Matos é motivo de reclamação. Assunto para o repórter nos bairros de hoje. Repórter nos bairros de hoje está na Davino Matos, centro da cidade, ao lado aqui da obra do campo e no ponto de ônibus. Aliás, hoje a reclamação é desse espaço onde nós estamos. O ponto foi reformado, foi entregue para a comunidade, mas tem demandas e quem vai falar é o Mácius. O pessoal está reclamando que está sem iluminação. Com certeza, Canélia. O que acontece é o seguinte, levou mais de um ano para abrir uma licitação para fazer esse ponto de ônibus e quando fizeram esquecer de botar iluminação está prejudicando o pessoal na parte da noite. Fica muito escuro, perigoso e a gente solicita aí as autoridades se possível colocar. Outra reclamação é o espaço. Estão dizendo que está muito apertadinho aqui, o pessoal não tem boa visibilidade também. Também ficou a critério da prefeitura, entendeu? Aumentar o espaço, eles fizeram assim, que era provisório porque a obra se estende, a tendência é aumentar e depois ocupar esse espaço aqui também que pertence à construtora, à Alfa Construtora. Com alerta aí, à noite é muito perigoso, né? Muito perigoso. A gente pede aí à Secretaria de Obra, à CODEG, alguém que trabalhe com essa área de iluminação pública que possa colocar aqui e favorecer ao pessoal que pega o ônibus nesse ponto. Está feita a reclamação do Márcio, ele tem razão, realmente. O pessoal que vem por aqui à noite esperar o ônibus diz que está perigoso. Então está feito o registro e você também tem reclamação a fazer. É só entrar em contato com a TV Guarapari. Nós vamos até você, mostramos sempre onde está o problema. Olha só, a Prefeitura de Guarapari disse que a redução do espaço foi devido ao acordo firmado entre o município e a construtora responsável pela área do antigo estádio Davino Matos. Já a CODEG informou que fez a substituição das luminárias do entorno, reforçando assim a iluminação de toda a avenida.